O AgroBatida agora vem apresentando o lote 13 da semana, é a matriz Tala J. A Tala é filho do garanhão TrackDoc AF, o TrackDoc que é filho de Investment Money RC, filho de Great Money Java, linhagem super consagrada na vaquejada. A mãe do TrackDoc é uma filha direta do super produtor AlligatorDoc MS, um filho do Oxtwood, uma das principais linhagens da vaquejada e base, a famosa linhagem fundeixo de vaquejada. A mãe da Tala J é a matriz Last Love NNF, filha de Balance J RT, linhagem do Sanjay e mãe Boston Blitz. Ela está prena do garanhão Messe Rojo CL, um filho direto de Eternally Random e mãe Eternally Rojo, uma linhagem consagrada na vaquejada e um jovem campeão. O Messe vem produzindo excelentes pontos com excelente aceitação, tendo sua filha com a Tala sendo um dos destaques da primeira semana Agro Batida 4 de milha de vaquejada. E essa ponta será disponível para todos os clientes do Agro Batida via aplicativo e WhatsApp.